Estamos gravando um novo CD do Djavan e está um momento super especial para nós para mim especificamente porque toquei com o Djavan há muito tempo parei em 2001 e agora nós estamos retomando fazendo esse disco novo o reencontro dessa velha banda velha nova banda está sendo super legal porque nesses 10 anos porque paramos em 2001 nesses 10 anos muita coisa aconteceu então todo mundo fez coisas diferentes todo mundo foi para caminhos diferentes etc e tal então agora esse reencontro está sendo matar a saudade e os momentos especiais então isso é super legal e o Djavan tem uma particularidade tem um lado a composição etc as letras e harmonias etc e tal mas a ritmo que eu falando como baterista a ritmo que é do Djavan é diferente de todo mundo com quem eu já trabalhei até então e é legal porque ele permite que ele me permite que eu componha a parte da bateria então ele pode ter uma ideia já pré-estabelecida etc e tal me passar essa ideia mas eu tenho ampla liberdade para orquestrar a parte da bateria portanto é super especial o Djavan é super especial por isso também muito melhor tchau 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 Obrigado.